Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo minha janta, estou cozinhando feijão e também estou fazendo sopa de mandioca, gente, já coloquei aqui na panela, dentro da panela aqui já coloquei cebola, alho, temperinho, cazão de massa, agora gente, vou colocar aqui a mandioca ó, porque eu quero fazer uma sopa de mandioca, gente, vai ficar bem gostoso essa sopa, olha gente, a panela parece pequena, mas não é não, vou colocar água aqui, ficar pouquinho, eu tenho certeza que vai ficar uma sopa, gente, maravilhosa, mas falta pôr cebolinha aqui, vou pôr água agora Como vocês estão, pessoal? Escreva, corte, compartilhe, ative o que vem das notificações para você não perder nada, hoje é quinta-feira, estou aqui fazendo a minha janta e hoje nossa janta é sopa de mandioca, bem gostosa, ó gente, já enchi de água, agora vou mexer Achei, olha gente, olha que delícia, tem arrancada do pé essa mandioca hoje, gente Não sei se é amarelo ou é branco, eu acho que é amarelo, mas vamos ver depois, né? Esse amarelinho aqui é o sazão de massa que eu coloquei para dar um gostinho também, né? Um saborzinho bem diferenciado, bem gostoso Deixa eu ver se está bom de sal Tá bom de sal, se precisar depois eu coloco mais Mas acho que não vai precisar não Vamos caminhar nossa panela e deixar cozinhar agora Mostrar aqui para vocês, ó, um monte de louço que eu tenho que lavar Não tive tempo de lavar hoje ainda Ainda estou com as criancinhas aqui ainda Estou fazendo a janta aqui, daqui a pouquinho vou dar a janta para eles Daí eles já vão para casa, né? Daqui a pouco a minha filha chega para buscar eles Está tudo certo, né gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo Assista esse vídeo até o final, tá bom? Curte aí, compartilha Ativa o sininho das notificações, se inscreva Para você não perder nada Aqui está a nossa sopa de mandioca Vamos esperar cozinhar Aqui já tem arroz, ó Não vou precisar fazer arroz E aqui estou cozinhando feijão Pessoal, já terminei a minha sopa de mandioca Olha gente, que delícia É a mandioca amarela mesmo Olha que bonita, gente Que ficou Hum, gente do céu Está um cheirinho gostoso Coloquei cebolinha agora por cima Mexi Aqui está o nosso feijãozinho Cozinhei, ó Já temperei Meu netinho já jantou Já foi para casa Ali está o arrozinho Estou esquentando Porque já sobrou do almoço Aqui estou fritando uma linguiçinha temperada Gente, que maravilha, gente Uma linguiçinha temperadinha frita Com sopa de mandioca Gente, é maravilhoso Assim que eu terminar tudo Eu já mostro para vocês, tá bom? Comecei a lavar a louça aqui, ó Já lavei um pouco ali Ó, daqui a pouquinho já termino de lavar Para deixar organizadinha aqui a pia, né? Gente, terminei minha jantinha Olha a nossa sopa de mandioca, gente Como ficou Deliciosa, ó Amarelinha Hum Ó o nosso feijãozinho Cozinhei agora há pouco Temperei Olha a nossa linguiçinha temperada Bem ardidinha, gostosa Nossa sobrinha de carne do almoço Nosso arrozinho gostoso Agora sim, gente Terminei E vamos jantar, pessoal Né? Quem aí gosta de sopa de mandioca Comente Curte Compartilhe Se inscreva no meu canal Todos são bem-vindos aqui, tá bom? Que Deus abençoe cada um que assistiu esse vídeo Até o final Que Deus abençoe vocês Tenha uma ótima semana Hoje é quinta-feira Que Deus abençoe cada um de vocês E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser